A história de um gigante, o Terminal Rodoviário do Tietê. Localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1800, na zona norte da capital paulista, o Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto é o maior da América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas do de Nova York. O Terminal Rodoviário do Tietê é um importante marco da cidade de São Paulo e da história do transporte rodoviário no Brasil. A proposta de construção do Terminal Rodoviário do Tietê teve início em 1977 como parte do plano de descentralização das linhas rodoviárias do centro de São Paulo. Esse terminal se tornou uma solução para um problema crescente na cidade da época. O trânsito de ônibus interestaduais proporcionado pela antiga Rodoviária da Luz. Simplesmente, a antiga estação rodoviária foi mal estudada quanto à sua localização porque a Praça Júlio Prestes não era apenas pequena, mas também estava rodeada de ruas estreitas dificultando todo o tráfego. Conheça a história da Rodoviária da Luz aqui no canal Rádio Ônibus. Na descrição desse vídeo tem um link para você voltar no tempo. Cidade de São Paulo Uma megalópole agitada, marcada por muito trânsito, barulho, com fracias sociais, mas um charme e uma identidade especial. Assim era a cidade de São Paulo na década de 1980. Carros e ônibus muito mais coloridos. Nos transportes, dezenas de linhas de ônibus eram criadas todos os anos. E o metrô ainda engatinhava, sem crescer de maneira suficiente. Na verdade, até hoje. Em agosto de 1978, época em que foi concluído o primeiro plano integrado de terminais rodoviários de passageiros, já existiam três terminais em São Paulo. O Jabaquara, inaugurado no ano anterior, responsável pelos embarques e desembarques do litoral paulista. O Glicério, que dava conta das viagens para o norte e nordeste. E o da Praça Júlio Preces, origem e destino das demais rotas. O plano previa a utilização apenas da rodoviária do Jabaquara. Glicério e Júlio Preces seriam extintas e determinava para a cidade outros quatro terminais. Tietê, Penha, Barra Funda e Pinheiros. Todos conjugados às linhas do metrô e próximos aos grandes eixos rodoviários. Em complemento a esse convênio, no dia 14 de março de 1978, a Prefeitura promulgou a Lei nº 8.684, através da qual autorizava a companhia do metrô construir e operar, direta ou indiretamente, terminais e passageiros de qualquer espécie de transporte coletivo. O prefeito Reinaldo de Barros declarou que a operação do terminal Tietê será efetuada pela companhia do metrô, porque isso já está decidido desde que o terminal foi criado por decreto. Em 19 de janeiro de 1979, o metrô deu início à construção da rodoviária do Tietê, executada pela Constrans S.A., Construções e Comércio. O término da obra estava previsto para outubro de 1981, embora o secretário dos Negócios Metropolitanos manifestasse o desejo de inaugurá-la em setembro, mês de aniversário do então governador Paulo Maluf. Carlos Caldeira Filho, proprietário da Estação Rodoviária da Praça Júlio Prestes, criticou o projeto do terminal rodoviário do Tietê. Em julho de 1981, apesar das críticas, a construção estava quase pronta, mas em pouco tempo alguns problemas surgiram. Primeiro, a diminuição e posterior estagnação da taxa de crescimento populacional, utilizada para os dimensionamentos e taxas de ocupação dos terminais previstos, levaram a uma reformulação do plano de implantações. A rodoviária de Pinheiros poderia ser descartada e a cidade restariam apenas quatro terminais. Em segundo lugar, pretendia-se condicionar o fechamento da Júlio Prestes à conclusão dos demais terminais que aconteceriam em alguns anos. Enquanto isso, a estação absorveria a demanda do terminal do Glicélio, desativado imediatamente, até que, pelo menos, a rodoviária da Penha fosse construída. Ou seja, parte das linhas voltaria a Júlio Prestes por um período incerto, após a inauguração da rodoviária do Tietê. Não voltam, porque eu não vou deixar. Quando for para sair, saiam todos os ônibus, disse Carlos Caldeira Filho. Diante da recusa do proprietário da Júlio Prestes em aceitar as linhas do Glicério e operar com 25% das partidas atuais, foi-lhe oferecida outra opção. A estação seria alugada à companhia do metrô até que o terminal da Penha fosse concluído. Nada feito. Diante do fracasso dos acordos, resolveu-se que o terminal do Tietê seria ampliado e adaptado para receber todo o movimento dos dois terminais, provisoralmente, até que o plano fosse cumprido e as partidas pudessem ser distribuídas pelas novas estações. A rodoviária do Tietê recebeu sua primeira reforma antes mesmo da inauguração. Carlos Caldeira Filho também era sócio de Otávio Frias de Oliveira, dono da Folha de São Paulo, e chegou até mesmo a usar a força do jornal para desmerecer a nova rodoviária. A preocupação de Caldeira Filho, dono da rodoviária da Luz, era o que fazer com o seu terminal com os ônibus saindo de lá. Por conta das reformas, adiou-se a inauguração de outubro para dezembro de 1981. Isso ocorreu por volta de 8 de julho. Algumas semanas se passaram e no dia 22 do mesmo mês, o presidente do metrô, Cássio Florivaldo de Castro, julgou necessária uma reformulação na estrutura organizacional da companhia, a fim de adaptá-las às novas atribuições que lhe foram impostas com a concentração das linhas do terminal. Para isso, criou a diretoria de terminais rodoviários do metrô e revelou uma pequena surpresa. O nome do diretor foi escolhido para ocupar o cargo Carlos Caldeira Filho. Convidado pelo secretário dos negócios metropolitanos, engenheiro Silvio Fernando Lopes. Na prefeitura, o prefeito Reinaldo de Barros afirmou que a indicação de Caldeira Filho não foi dele, e sim do governador Maluf. E disse acreditar que se tem alguém credenciado a operar uma estação rodoviária, é alguém do grupo da rodoviária da Praça Júlio Prestes. E o senhor Carlos Caldeira Filho é um deles. Olá, grande Carlos Henrique. A minha história com o Tietê começou há muito tempo. Em 1984, eu me lembro que a primeira viagem que eu fiz no terminal rodoviário do Tietê, que eu me lembro, fomos para a Aparecida na Pássaro Marrom. Na época, era um 362, 364. Eu tinha sete anos, não me lembro bem. Mas o que eu lembro muito dessa viagem, eu até mandei a foto para você aí, era de uma miniatura da Andorinha, um Nilson, que ficava numa redoma de vidro. Aquilo me fascinou e acho que ali plantou a sementinha para no futuro eu querer ser um motorista rodoviário e frequentar o terminal do Tietê como eu frequento praticamente todos os dias da semana. Tudo começou lá em julho de 1984, quando eu vi essa miniatura aí. despertou o sonho na minha mente, no meu coração. Meu amigo Jurandir, que show essa foto, viu? É raridade, não é fácil ter foto desta época, né? Que bom que você tem, hein? Quanta gente não passou por ali e ficou também igual você, namorando dessa miniatura, né? Sonhando com essa miniatura, mas não tem nem a foto hoje para lembrar, né? Que lembrança legal que você trouxe para nós aqui para o programa. Daqui a pouco o Jurandir volta, para contar agora uma outra etapa da sua vida com a rodoviária do Tietê. E mais pessoas também participando aqui do programa. Você também pode participar, deixando aqui no comentário as suas experiências de viagem e as lembranças, como por exemplo, desta vitrine com essa miniatura, de outras miniaturas, de outras vitrines que a rodoviária sempre teve, né? Bem ali na entrada, muitas vezes, que a gente passava e ficava ali também, babando cada miniatura. Vai deixando as suas lembranças aqui. Deixe o seu comentário. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber novos outros documentários. Compartilhe o vídeo. Vamos continuar com a história do terminal rodoviário do Tietê. Nesta etapa agora, Carlos Caldeira Filho tinha o projeto de fazer algumas modificações, né? Inclusive, mexer com as plataformas dos ônibus. Isso mesmo. Presta atenção. As modificações que o diretor extraordinário de terminais rodoviários da Companhia do Metrô, Carlos Caldeira Filho, pretendia introduzir no terminal rodoviário do Tietê. Alteração no esquema das plataformas de 45 graus para contínuas. Isso é, um ônibus atrás do outro. Supressão da escada principal de acesso à administração. Remoção do edifício da central de controle operacional. Construção de lojas no lugar do jardim suspensos. Alargamento da pista de táxis e demais outras modificações. estrutura do terminal do Tietê pode ser reforçada. Antes mesmo de sua inauguração, pois não oferecer resistência e segurança para receber milhares de passageiros de uma só vez, isso se o Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT constatar a necessidade de se ampliar de 300 metros quilos por metro quadrado, que atualmente é o limite de resistência do piso, para 500 quilos. um coeficiente de segurança adequado para as características de uma estação rodoviária. Algumas baias foram quebradas e já tinham sido gastos 400 milhões de cruzeiros. Carlos Caldeira Filho pediu demissão do cargo no dia 13 de outubro de 1981. O empresário justificou a demissão dizendo estar cumprida a sua missão com a entrega do documento Reformulação do Projeto do Terminal Rodoviário do Tietê, memorial descritivo das alterações. Com a saída de Carlos Caldeira Filho, o projeto original pôde prevalecer na rodoviária do Tietê. Após a demissão de Caldeira e com o aumento dos protestos relativos às diretrizes do novo projeto, arquitetos, engenheiros, políticos e jornalistas, paralisou-se o processo de modificações já em curso. As obras foram suspensas e retomadas apenas em janeiro, quando decidiu-se que o projeto de Caldeira Filho seria de fato abandonado, por ser incompatível com os interesses de uma empresa pública. Após quatro anos de construção do Terminal Tietê, oficialmente nomeado de Terminal Rodoviário Governador Carvalho Pinto, foi finalmente inaugurado durante a gestão do então governador paulista Paulo Maluf, no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e dois, com oitenta e nove plataformas, setenta e duas de embarque e dezessete de desembarque. A sua operação teve início às três horas da manhã do dia seguinte com o ônibus Mercedes-Benz O-364 da extinta aviação Var de Alegrense, proveniente do Nordeste, sendo o primeiro ônibus a adentrar nas plataformas do Tietê. Após a sua inauguração, o antigo Terminal Rodoviário da Luz de Carlos Caldeira Filho, que estava saturado, foi gradualmente deixando de ser utilizado, o que não demorou muito. Aproximadamente um mês depois da inauguração do Tietê, o Terminal da Luz já havia sido completamente desativado. Muito rapidamente, a rodoviária do Tietê foi ganhando alto fluxo de pessoas. O recorde de movimentação registrado no local aconteceu na véspera do Natal de 1986, quando 110 mil pessoas saíram da capital paulista pelo terminal para o meio de 2.820 ônibus. O movimento foi 15% superior ao mesmo período de 1985. E para evitar uma super saturação, como aconteceu com a antiga rodoviária da Luz, foi inaugurado no ano de 1988, o Terminal Intermodal da Barra Funda. E sobre este terminal nós vamos falar no próximo documentário aqui no canal. Uma viagem de ônibus sem mala não é viagem de ônibus. Mas, você lembra como eram as malas antigamente? Eu me lembro, lembro, nas viagens que eu fazia com meu avô por muitas vezes saindo do Terminal da Barra Funda e a mala que ele já utilizava era muito diferente das malas de hoje em dia, chique, de rodinha, que faz de tudo e mais um pouco. Quem vai contar essa história também para nós? Rodoviária do Tietê, a partida daqui para outro estado. E a mala que foi a sua companheira de viagem é o nosso amigo ouvinte Valmir de Gusmão. Fala aí, Valmir, que mala é essa, Valmir? Fala, Henrique, olha aqui a malinha e não é coro não, olha. parecendo aqueles compensados, né, que você tem atrás de guarda-roupa. Essa mala tem 52 anos. Foi a única lembrança que nós temos ali da rodoviária do Tietê. Quando em 82 ela foi inaugurada nós também viemos embora. Então eu lembro que na época tinha uma área aberta no Tietê, né, eu fiquei ali, meu pai foi ver a passagem, aí ficou, ele deixou com minha mãe e eu sentado na malinha, em cima dessa mala aí, fiquei olhando ali a rodoviária, né, e olhando a cidade que eu estava deixando para trás para vir para o sul de Minas. Então foi naquele tempo que nós viajamos pela primeira vez, pisamos aí na rodoviária do Tietê. Mas essa mala tem essa lembrança e outras recordações, mas no Tietê foi a primeira e a última vez que nós saímos. e pena que naquela época, Henrique, nós não tínhamos câmera fotográfica, meu pai não tinha condição para filmar também as nossas viagens por ali. Sou o motorista José Cunha, moro na cidade de Juquiá, cidade de São Paulo. Trabalho na autoviação catarinense, setor de registro, sou motorista profissional há 36 anos. Desses 36, 20 anos destinado ao ônibus rodoviário, foram centenas de embarques e desembarques no terminal rodoviário do Tietê. Como a gente fala na linguagem do motorista, você iniciar um contrato no começo da noite e está encerrando no início da manhã é uma sensação de dever cumprido. Quando você pega o ticket ali na gurita e segue até a plataforma destinada para o desembarque e você vê os parentes ali apreensivos na espera do desembarque dos seus entes queridos com sucesso, isso não tem preço. Ali são sonhos sendo transportado emoção para quem é realmente profissional, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Já como passageiro, eu fiz uma viagem em uma das minhas férias embarcando no terminal rodoviário do Tietê é rumo ao paraíso do Tocantins na casa do meu irmão. Cortesia dada pela empresa Itapimirim na qual eu trabalhava na época e como passageiro a gente pode sentir a importância de um bom profissional na condução do maquinário você sendo ali levado transportado ao seu destino final com toda a segurança isso é maravilhoso. não tem preço. Não tem preço. E você, quais as suas histórias e experiências bem legais que você pode contar com a rodoviária do Tietê? Muitas vezes foi o primeiro local que a pessoa pisou na cidade de São Paulo vim tentar a vida mudança de vida e muita gente que chegou aqui e depois nunca mais voltou para a sua terra natal e gente que daqui partiu para bem longe aí contando aqui as suas experiências eu estou lendo inclusive lendo do programa de rádio de segunda a quinta-feira das oito às dez da noite ao vivo no programa Giro de Notícias essas histórias o seu comentário eu quero ler também vamos agora entrar na fase Sossicã as modificações você vai ver fotos também de antes e do depois quando a Sossicã assumiu depois das modificações que ela foi fazendo veja que legal revitalização em 1989 o terminal rodoviário do Tietê passou a ser administrado pela Sossicã em consórcio com a Termini a nova administração realizou anos mais tarde em 2002 uma revitalização no local o procedimento proporcionou melhorias na funcionalidade dos espaços conforto e comodidade para embarque rodoviário veja nessa foto o piso o clareamento parcial do piso e a constante manutenção trouxeram nítidas diferenças para o produto final agora veja depois e nos dias atuais essa é uma das áreas de espera em obras você lembra da ala de espera para fumantes e não fumantes também acontecer a substituição dos assentos antigos pelos novos que me parece que estão até hoje são os mesmos do mesmo jeito e os guichês como é que eram você lembra olha aí durante a mudança e nos dias atuais e depois de muito tempo em 2010 eu como profissional pela São Geraldo comecei a frequentar como motorista rodoviário Tietê São Geraldo Expresso do Sul e tem outra passagem legal no Tietê que você até foi o autor dessa foto estava eu e um grande amigo meu chamado Ronaldo da Rapto Ribeirão a minha esposa Rosilene grávida da Maria Vitória e nós temos essa foto no terminal rodoviário do Tietê tirada por você Carlos Henrique há uns bons anos já há uns 6, 7 anos por aí há uns 6, 7 anos não há 6 anos praticamente que a minha neném tem 5 anos e várias fotos com os busólogos com os colegas de trabalho o Tietê é a minha segunda casa e acho que é a segunda casa de quem gosta de ônibus com certeza forte abraço aí belo trabalho Carlos Henrique praça de alimentação em especial esta lanchonete é onde eu gostava de passar mesmo que eu não comprasse nada só para olhar esse Itapemirim lá dentro como faz falta é uma pena que eles tiraram eu acho que eles deveriam ter deixado a nova lanchonete que está lá colocado uma referência como fez esta lanchonete que eu acho que foi muito feliz nessa ideia de colocar um ônibus rodoviário aí nesse caso no Itapemirim dentro do restaurante chamava muita atenção e você tem foto desse local? lembra desse ônibus lá dentro? deixa aqui seu comentário se inscreva no canal Rádio Ônibus acione o sininho e compartilhe esse vídeo área das plataformas vamos matar a saudade da época do estrelão chegando aí para embarcar os passageiros e por muitas vezes eu embarquei exatamente nesse local neste carro rumo a Franca interior de São Paulo que saudade e você já embarcou aí também? já embarcou em um ônibus estrelão um flecha da cometa nessas plataformas? conte suas histórias aqui veja como era antes o balcão de informações durante as modificações veja nos dias atuais assim era o acesso para o metrô agora veja nos dias atuais o orelhão você já usou? por muitas vezes eu já usei o orelhão no terminal rodoviário do Tietê quando acabava a ficha já era né? eles foram mudando também ficaram um pouco mais modernos e nos dias de hoje será que tem? quem disse que ele não existe mais? olha aqui está dando linha é se você precisar falar com alguém aqui no terminal rodoviário do Tietê esqueceu o celular o orelhão está funcionando carregadores de malas falar do terminal rodoviário do Tietê sem falar neles é como se não tivesse falado do terminal devidamente uniformizados aguardo a chegada do ônibus para atender os passageiros você já usou desse serviço? conte aqui também as suas experiências você já trabalhou com esse serviço? conte aqui as suas histórias esse gigante chamado rodoviário do Tietê tem números impressionantes curiosidades muito legais por exemplo qual é a área construída? 120 mil metros quadrados de área total sendo 54 mil 480 metros quadrados de área construída com total de acessibilidade e aberto 24 horas ao público jardins área de mais de 53 mil metros quadrados plataformas de embarque e desembarque são 89 plataformas sendo 72 de embarque e 17 de desembarque e quantas empresas de ônibus prestam serviço? são 60 empresas rodoviárias atualmente quantas linhas são atendidas? cerca de 300 linhas de ônibus quantas cidades atendidas e estados são atendidos? cerca de 1.033 cidades e 21 estados brasileiros quantos países são atendidos? 5 países do Coniçu Argentina Chile Paraguai Peru e Uruguai Se você pudesse viajar agora para qual seria o seu destino? Por qual empresa? Você já viajou o Jaga Branca? Como por exemplo esse novo Marco Polo nova geração no G8 se fosse para viajar embarcando em uma dessas plataformas qual seria o seu destino? Boa viagem amigo motorista você e a todos os seus passageiros até a próxima Já viajou com o novo ônibus Marco Polo G8 pintura retrô da aviação Santa Cruz? Deixe aqui no comentário qual seria o seu destino? Por qual empresa? Se você pudesse escolher uma viagem agora qual seria essa viagem? Vale lembrar que todas essas imagens feitas por nós equipe rádio ônibus são totalmente autorizadas pela Sussicam que nos acompanhou em cada filmagem em todos os espaços da rodoviária para a produção desse documentário Boa viagem profissional motorista Divino Madeira a você e a seus passageiros até a próxima Quantos guichês de venda? São 129 bilheterias E quantas salas VIP? São 4 salas VIP Você já utilizou alguma dessas salas VIP? Deixe o seu comentário aqui Quantos trabalhadores da Sussicam? Cerca de 295 funcionários Agora uma curiosidade bem interessante objetos perdidos Quantos em média? A pessoa esquece de tudo Já foram cadastrados pneu motor de moto dentadura mão mecânica panelas geladeira fogão cama colchão malas quadros cadeiras de rodas e muitos outros objetos Você já esqueceu alguma coisa no terminal rodoviário do Tietê? Qual o recorde de número de passageiros? Média de circulação de 90 mil pessoas por dia Escadas rolantes São 7 escadas rolantes Elevadores 11 elevadores 4 que fica na avenida Cruzeiro do Sul 2 no Mezanino Embarque Lado Norte e 2 no Mezanino Embarque Lado Sul Também 2 no Mezanino Embarque Norte e Nordeste e 1 no estacionamento Telefone Público São 30 telefones públicos e 6 adaptadores para pessoas com mobilidade reduzida Banheiros São 6 conjuntos e sanitários masculino e feminino sendo 2 localizados no piso mezanino e um próximo ao desembarque Banheiros com chuveiro Isso mesmo Você pode tomar banho na rodoviária São 5 chuveiros masculino e feminino e 2 boxes para banho adaptado masculino e feminino Lojas São 49 quiosques comerciais e 29 pontos de alimentação pontos de táxi interno e externo Tem rádio táxi vermelho e branco e também tem o táxi comum próximo ao desembarque e também próximo ao estacionamento Esse espaço foi utilizado por algumas empresas para demonstração do seu ônibus como o Flecha Lembra desse momento? E assim também como o Neobus com a pintura retrô Quem sabe um dia o nosso estúdio móvel o nosso Volare estará também parado nesse local para você conhecer Você pode se dirigir facilmente para o terminal pela linha 1 azul do metrô e descer na estação portuguesa Tietê Não tem como errar E no dia 25 de janeiro de 2023 a rodoviária do Tietê recebeu a equipe do Bus Modelismo Uma mini cidade foi montada lá e chamou a atenção de todo mundo que passava pela rodoviária A minha experiência com a rodoviária do Tietê foram inúmeras Inúmeras viagens partidas chegadas muitas emoções e com a rádio ônibus uma nova experiência de poder conhecer e entrevistar profissionais como o Rogério da Águia Branca rever os amigos da Contígio viajar no G8 com a pintura retrô da Aviação Santa Cruz e diversos diversos momentos marcantes para a nossa vida E para você o que a rodoviária do Tietê representa para você? Deixe seu comentário aqui Se inscreva no canal Rádio Ônibus Acione o sininho e claro compartilhe esse vídeo Rádio Ônibus nove anos no ar a sua verdadeira companhia Rádio Ônibus Rádio Ônibus